Mano, eu tenho uma pergunta pra você. Você quer entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber um salve especial meu? Mano, é muito simples. É só você vir aqui no primeiro link na descrição e no primeiro comentário fixado aqui abaixo e me seguir lá na Booyah. Lá nós vamos fazer muitas lives interativas jogando PES 21 Rumo a Estrada e Master League. Eu também vou jogar PES junto com vocês ao vivo, cara. Então você quer participar? É só você me seguir, cara. E assim que você me seguir, você me manda o seu número com o DDD lá no meu Instagram, que eu vou adicionar todos vocês no nosso grupo do WhatsApp. E aí, fone molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago com vocês um vídeo pra nós esclarecermos de fato o que que tá acontecendo. Porque sim, acredito que se quiser, o PES 2022 e o Fútbol 2022 já tá sendo vendido nesse momento, cara. E o preço dele não é nada agradável. E eu vou esclarecer pra vocês o que que está sendo vendido sobre ele, sobre os conteúdos que serão pagos e que serão gratuitos já confirmados pela Konami. Então lembrando, rapaziada, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo e também se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhuma informação do que eu trarei nos próximos dias relacionados a PES e FIFA. Você vai conferir tudo aqui. E lembrando também, me segue na boia, tá aqui no primeiro link, na descrição e no primeiro comentário fixado aqui abaixo, porque lá, mano, só de você me seguir lá, você vai jogar comigo, você vai acompanhar as lives e também você vai entrar no nosso grupo do WhatsApp, cara. Então me segue lá, mano, dá essa moral que nós estamos iniciando lá e qualquer pessoa nova que for seguir não vai ajudar pra caramba, rapaziada. Então vamos rever tempo, bora pro vídeo. Bom, rapaziada, vamos esclarecer essa polêmica, porque hoje é dia 16, né, rapaziada? Só que ontem à noite saiu uma bomba, né, galera? Bom, mano, é o PES que já tá sendo vendido, tá ligado? Porque é essa época que o jogo já começa a ser vendido e devido ao preço também, muitas pessoas começaram a associar que seria já o jogo completo, tá ligado? De forma bem resumida, sim, se trata do eFootball 2022 que tá sendo vendido, mas eu diria pra vocês que é uma versão premium do jogo, tá ligado? Terá sua versão gratuita e terá sua versão paga, tá, rapaziada? A sua versão gratuita é uma versão mais crua, onde vocês terão e receberão todos os modos, como eu explicarei pra vocês mais adiante. Mas essa versão paga, você, no caso, receberá todos os modos, mas ainda mais vantagens em relação aos que pegaram a versão gratuita. Então, sim, se trata do PES do eFootball 2022 que, sim, está sendo vendido, porque, inclusive, você comprando essa versão, você vai, sim, receber o jogo. E, além de receber o jogo, você vai receber todos os benefícios que eu vou explicar pra vocês agora. Então, sim, basicamente, o eFootball 2022 está sendo vendido em suas duas versões. Em sua versão gratuita, que será disponibilizada em breve, e também em sua versão paga, que é a que eu estou explicando pra vocês nesse exato momento. E isso só me faz pensar em uma coisa, tá, rapaziada? Que esse ano, se você estava pensando em economizar, meu amigo, se prepara, porque vai ser duro, cara. Vai ser duro, mano. Porque, acredite, se quiser, o conteúdo que a economia disponibilizou não é nada mais, nada menos do que algumas coins. Alguns conteúdos que eu vou esclarecer pra vocês no decorrer do vídeo custa mais. Custa cerca de 200 reais, cara. Custa cerca de 200 reais. E eu estava pensando que eu ia economizar esse ano com o PES, né, cara? E imagine só quanto que vai custar, meu amigo, uma estrela até uma Astro League, cara. Eu diria pra vocês que se vocês juntarem o jogo completo, tanto de dinheiro que vocês vão gastar, caso você opte por comprar todos os conteúdos, eu acho que você vai gastar mais de 500 reais, cara. Mas, mano, eu só solto na banca, tá ligado? Ainda não tem nada confirmado. Vamos falar sobre as coisas que foram confirmadas, tá, rapaz? O que aconteceu? Ontem pela noite o Kano me confirmou que, sim, tem um conteúdo que já está sendo disponível para venda no seu console e para todas as plataformas. Se vocês entrarem nesse momento no conteúdo do InfoSport, você já vai ver esse conteúdo disponível. E o que é simplesmente, né, rapaziada? O jogo, como vocês sabem, vai sair no dia 30 e teremos do dia 30 do 9 até o dia 10 do 11 uma demo, entre aspas, tá, rapaziada? Isso, como eu já esclareci pra vocês, essa demo funcionará do dia 30 do 9 até o dia 10 do 11. Então teremos um mês e meio, praticamente, dessa demo ser um funcionada, tá, rapaziada? Então vocês só terão isso até esse dia 10 do 11, não pulo o vídeo porque eu vou explicar pra vocês. É importante você ver o vídeo todo pra entender tudo como vai funcionar. Nesse período, tá ligado? Dia 30 do 9 até o dia 10 do 11 teremos aqueles conteúdos que eu já tinha trazido pra vocês. Os nove times pra nós estarmos jogando, online e offline. Durante esse um mês e meio é assim que vai funcionar o PES, tá, rapaziada? Então vai ser tipo uma demo, tá ligado? Vai ser tipo uma demo. Só que dentro desse mesmo modo, no dia 11 do 11, o jogo será atualizado, tá, rapaziada? O jogo será atualizado no dia 11 do 11. Então anota na sua agenda, cara. No dia 11 do 11, daqui a menos de dois meses, tá? O jogo vai sair no próximo dia 30 e no dia 11 do 11 ele vai ser atualizado. E nessa atualização terão os seguintes conteúdos. A cross-plataforma de gerações, tá, rapaziada? Então, por exemplo, você poderá jogar com outras plataformas e conteúdos, tá, rapaziada? Conteúdos novos que ainda vão ser anunciados. E também chegará nesse dia o novo MyClub, tá, galera? Chegará o novo MyClub nesse próximo dia 11 do... 10 do... 11 do 11, tá, rapaziada? Dia 11 do 11 é fácil de lembrar, tá ligado? 11 do 11 de 2021. 11 do 11 de 2021, cara. Vai chegar o novo MyClub, tá, galera? E essa pré-venda é pra quem quiser ter uma certa... Um certo benefício em relação aos outros usuários. Por exemplo, nesse dia 11 do 11, vai ter essa atualização. Só que essa atualização com a cross-plataforma, com os conteúdos e com o novo MyClub vai ser gratuita, tá? No dia 30. No dia 30 em si, já vai ser a atualização gratuita, tá, rapaziada? Todo você que tava preocupado com esse conteúdo que tá sendo vendido, que muitas pessoas começaram a achar que já se tratava do eFootball... Calma, mano. No dia 30, vai ser a demo do jogo. Na verdade, é o jogo completo, mas vai funcionar como uma demo e será gratuito. E no dia 11 do 11, dentro dessa demo, o jogo estará sendo mais completo, tá ligado? Não estará completo ainda, mas receberá uma atualização que irá completando aos poucos. Será tipo um quebra-cabeça, tá ligado? O jogo vai funcionar só com essas novas equipes, depois a Kermit vai colocar um pedacinho aqui, outro mês vai colocar outro pedacinho ali e vai funcionando dessa forma. Como um quebra-cabeça, tá, rapaziada? Essa pré-venda é pra quem quer ter mais benefícios e mais vantagens em relação aos outros usuários. Então você tem a opção ou não de comprar. E se você não quiser comprar, por exemplo, você irá jogar o MyClub como qualquer outra pessoa, você irá receber o MyClub gratuitamente. Porém, você não terá os bônus que você teria caso você comprasse, tá ligado? Você terá os seus bônus de veterano, você terá todos os bônus que você tem direito. Você poderá se montar um time competitivo, tá, rapaziada? E ainda ter o passe de temporada que vocês receberão gratuitamente, tá, galera? Esses pacotes premium é onde a Konami sim vai poder ganhar mais dinheiro. Mas vocês têm a opção, é opcional, tá ligado? Vocês comprarem ou não, se vocês não comprarem, vocês não terão prejuízo em relação aos outros jogadores. É só realmente quem quer ter vantagem, quem quer ter mais coins, para conseguir montar um time apelão bem mais rápido, tá ligado? E funcionará basicamente dessa forma, rapaziada. Bom, mano, eu não quero comprar ou eu quero comprar. Vamos explicar para vocês. Se você não quer comprar, ok. Você vai baixar o jogo no dia 30, a versão demo. E tranquilo, cara. Dia 11 do 11 você vai receber todos esses conteúdos que eu falei. Você vai receber o MyClub, vai jogar o MyClub, vai se divertir com o MyClub sem gastar um centavo. E agora eu que quero comprar, mano. O jogo já está disponível na Steam, na PSN e na Xbox por cerca de R$199, sim. R$200 esse conteúdo é praticamente o preço de um jogo completo, né, rapaziada? E vocês receberão esses conteúdos. O nome é Premium Pack, é o pacote Premium, tá, rapaziada? E você terá dois contratos aleatórios. E vocês também terão ao comprar este produto. Na pré-venda você recebe dois contratos aleatórios a mais, totalizando oito. E falam que a visão geral do produto é chegou uma nova era do futebol e tal. Esse pacote de edição especial dá acesso ao jogo principal, que é gratuito. Bom, mano, mas eu só ganho isso, tá ligado? Eu não ganho mais nada. Bom, rapaziada, basicamente você comprando isso, galera. Se você está comprando isso, você vai ter duas chances a mais de tirar jogadores extras, como o Lionel Messi, o Neymar Jr. e tudo mais. E R$2.800 e futebolcões, cara. Para você conseguir abrir mais packs, abrir mais pacotinhos e tirar mais jogadores. Então, basicamente, você vai gastar R$200 para ter esses conteúdos. Então, isso não é nada mais, nada menos, do que um conteúdo vendido pela Konami para conseguir lucrar ainda mais, tá ligado? Então, não necessariamente você é ou não obrigatório, é obrigado a comprar esse conteúdo, né, cara? Então, já alerta você, mano, que se você não acha que tem necessidade, realmente não compra, né, mano? Porque é um conteúdo bem caro e que vai agregar pouco ao seu jogo. Porque você consegue facilmente, jogando e jogando, se dedicando, conseguir montar um time bem semelhante ao que você montaria caso gastasse esse dinheiro, né, mano? E querendo ou não, R$199 não é nada barato, né, rapaziada? Mas eu só alerto vocês. Beleza, é legal, você não precisa comprar. Mas se um conteúdo como esse, bem simples, custa esse preço, imagine só os conteúdos offline. Por exemplo, Master League, Master Lado, isso já me deixa bem mais preocupado porque eu achei que seria um valor simbólico, tá ligado? Mas isso não vai acontecer, aparentemente. Vocês terão que abrir os bolsos, cara, abrir os bolsos de forma bem generosa, mano. Eu acho que sim, que vai... Mano, vocês vão gastar caso vocês queiram comprar tudo, cara. Querem comprar tudo que o jogo vai oferecer? Mais de R$500, mano. Então se prepare porque não vai ser barato como nós achávamos. Mas, querendo ou não, se você tem a opção de não comprar nada e mesmo assim se divertir igualmente, igual as pessoas que vão comprar. Então esse é um direito seu, você não precisa comprar nada. Eu, por exemplo, não vou comprar esse conteúdo que eu acabei de escrever pra vocês, até porque eu nem jogo MyClub. Talvez eu jogue nesse eFootball, mas eu não vejo necessidade nenhuma de comprar esses conteúdos, ainda mais pelo preço que ele está custando, né, cara? Só que os modos offline, independentemente do preço, eu vou comprar e eu vou trazer aqui pro canal, né, cara? Só que é claro que eu vou dar a minha opinião se vale ou não a pena comprar e investir esse dinheiro devido às novidades que serão apresentadas futuramente, né, cara? Então vamos aguardar por tudo que a Konami tem a nos oferecer. Bom, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham curtido todas essas informações. Espero ter esclarecido a dúvida de todos que tinha relacionado a esse assunto. Então fique tranquilo, você que não quer gastar dinheiro, que você vai poder jogar o jogo, vai poder jogar MyClub tranquilamente. O grupo daqui, rapaziada, clica no gostei, se inscreve no canal pra não perder mais nenhuma informação. Até a próxima e... Falou! E aí